Música Então venha, venha ao Senhor a coerança de Japão. Então venha, venha ao Senhor a coerança de Japão. E o Senhor disse que a sua vida é tentada o que lhe prometeu ela desistirá como o Senhor disse que a sua vida é tentada o que lhe prometeu Então venha, 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 oh Senhor, a tua herança de Jacó. Então venha, venha, oh Senhor, a tua herança de Jacó. Então venha, venha, oh Senhor, a tua herança de Jacó. Então venha, venha, oh Senhor, a tua herança de Jacó. E sustenta-la com a 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 herança de Jacó.